Eu estou jogando Dragon's Dogma 2 há alguns dias e eu não tô feliz em trazer esse review pra vocês Porque eu queria estar jogando, senhoras e senhores, este jogo maravilhoso, manos Ó, eu vou começar falando com você, fã de Dragon's Dogma 1 Tudo que você esperava e queria tá aí em Dragon's Dogma 2, tá? Eles melhoraram alguns pontos que podiam ser considerados pontos fracos E eles ampliaram Dragon's Dogma 1 pra um universo com muita complexidade Com um balanceamento melhor entre as classes Mano, com interações divertidas, com um mundo lindo, fora o visual, e tá deslumbrante, né? Então, você, fã de Dragon's Dogma 1, você tá feliz E eu te diria que você pode até só desencanar, é isso que você tá esperando do jogo mesmo Você pode sair desse vídeo, mas tem alguns defeitos, tá? Um dos defeitos, por exemplo, é o desempenho do jogo, né? Não tá rodando muito bem Então fica aí com a gente até o final, vai ser legal, vai matar um pouquinho da sua curiosidade Se a gente dá spoiler de nada E você vai saber também os pontos que você tem que ficar atento ao Dragon's Dogma 2 Pra você que não é fã da franquia e tá caindo de paraquedas agora no jogo 2 É bem importante você saber que Dragon's Dogma é um RPG bem característico, tá? Então você vai ouvir muito review aí Talvez não seja o jogo pra você, tá? Mas, eu diria um pouquinho além disso Algumas pessoas diziam que, por exemplo, Baldur's Gate 3 não era o estilo Não gostava de jogo de RPG de turno Mas eu diria que todo mundo tem que testar Baldur's Gate 3 Porque é incrível e ele vai te dar uma experiência, mano, irada Por mais que você não curta o estilo Sinto que o Dragon's Dogma 2 tem dessa mesma coisa Talvez, de fato, não seja o seu estilo de jogo Mas vale a pena você testar Porque é um RPG excepcional A mecânica dele é muito única Tem personalidade, sabe? Parece que eu tô jogando um grande jogo de 2012 pela primeira vez Aquelas mecânicas mais antigas Que não é tão facilitado Não tem waypoint pra todo lado Não tem fast travel, sabe? Você meio que tem que caminhar Não tem montaria no jogo É isso que é o charme do Dragon's Dogma Então é óbvio Eu não vou te dizer que você precisa comprar agora o jogo por 500 reais Mas eu acho que algum dia da sua vida Você tem que testar o Dragon's Dogma 2 Ou mesmo um Ele tá em promoção agora E ali você vai realmente sentir um pouquinho dessa experiência Só que obviamente que o Dragon's Dogma 2 está muito melhorado A base do jogo sempre foi a questão da jornada E Dragon's Dogma 2 passa isso muito bem Então você tá na cidade A cidade, ela é bem segura Ela não é 100% segura Pode ser que em qualquer momento chegue um monstro e ataque a cidade Mas aí como os guardas vão te ajudar na luta As pessoas da cidade também vão participar A luta ali é mais suave Mas você tá ali Você vai encontrar os comerciantes O cara que vende uma armadura melhor Uma espada é melhor E aí você vai entender que Pô, você tem que fazer uma missão E você tem que chegar lá na outra cidade O jogo até vai te dar, por exemplo A possibilidade de você fazer uma rota de fast travels Pagando carroça Mas quer dizer que você vai deixar de ganhar nível Quer dizer que você vai deixar de ganhar itens E não tá seguro, tá? A qualquer momento a sua carroça pode ser atacada Por uma série de criaturas E aí você vai ter que enfrentar uma luta muito difícil Porque você também vai ter que defender a sua carroça Você vai ter um monte de elementos ali Então grande parte da sua experiência com Dragons Dogma 2 É com relação às decisões que você vai tomar Com relação à distância que você vai percorrer Você vai receber a missão Explorar uma montanha Mas cara, pra caminhar até aquela montanha O negócio é lua E aí é quando entram algumas mecânicas muito legais Por exemplo, a do dano permanente Conforme você vai viajando O único jeito de você recuperar o seu dano permanente É você dormindo, descansando Fazendo o famoso descanso longo Tem umas fogueiras no meio do caminho Que você normalmente não tem conhecimento prévio Que você até pode acampar Mas até lá, toda luta que você enfrenta Pequena ou grande Quando você toma um golpe Uma porcentagem desse dano que você tomou do golpe Não é curável de jeito nenhum Então vamos supor Meu personagem, por exemplo, tinha 1800 de vida Cara, enfrentei um grifo maluco O palco meu Se eu fiquei com um terço da minha vida Eu só vou conseguir recuperar tipo 1600 de vida, tá ligado? 200 de vida Eu vou perder E aí você tem que começar a pensar Como que você vai fazer Pra levar em consideração isso Outro dificultador é a questão do peso Então o seu personagem tem um limite Tem uma carga baixa pra carregar Então não dá pra você levar cura infinita Não dá pra você sair pegando um monte de armadura E sair carregando e se virar depois Não Você tem que planejar os seus caminhos E as suas missões De maneira que você vai sair de missão Vai pegar equipamentos Vai pegar armas Vai pegar cursos E você também tem que muitas vezes pensar Na volta do seu caminho Porque se você tiver pesado Você tá lascado O jogo ainda decide ser um pouco punitivo só Quando você morre Você pode simplesmente respawnar no seu último save O autosave funciona bem Então você consegue voltar um pouquinho atrás E repetir um conflito Que às vezes foi muito difícil Ou evitar aquele conflito A parte mais legal de todo esse processo É que como a gente não sabe nada do que tem pela frente Não tem absolutamente nada Que brilhe na sua tela Que fale alguma coisa Que vai te dar algum spoiler de alguma coisa Então toda jornada é uma surpresa E mesmo as vezes Quando você acha caminhos que são seguros Você já passou por ele uma, até duas vezes Pode ser que na terceira vez Tenha um troll passando por ali Quebre a ponte Tudo isso deixa a experiência da jornada muito viva Eu acho que isso que é muito único nesse jogo Cara, toda jornada que eu fiz é única Ela não só é única pelo ambiente Mas ela é única pela principal mecânica do jogo Que é a mecânica dos peões Bom, no jogo você é o Nascem Assim como no primeiro jogo Que é um cara que lutou com o dragão Aí o dragão pegou o seu coração pra ele Por conta disso você é um cara Nascem é a tradução Inclusive eu não gostei muito dessa tradução Mas o jogo tá todo com os textos em português do Brasil E tá bem legal a localização Você vai explorando o jogo com esse Nascem E conforme você vai jogando Vão aparecendo esses peões Personagens de tipo de um multiverso E é um multiverso mesmo Porque muitos desses peões São criados pela Capcom Mas muitos desses peões São criados por outros jogadores Você mesmo Quando você começar seu jogo Você vai criar o seu personagem E vai criar o seu peão É um peão fixo Né? É o seu segundo personagem Você não joga com ele Esse peão É um peão que você controla Tipo qual classe que ele tá Onde ele vai colocar as habilidades dele Como que ele vai ser E esse peão Vai ser compartilhado na rede da internet Outros jogadores vão poder pegar o seu peão Pra completar o time dele Já você Vai pegar o peão de outras pessoas Pra completar o seu time É muito legal que tenha esse mecanismo O jogo Ele é totalmente single player Assim como o primeiro Mas ele passa Uma essência muito legal do RPG De que você precisa jogar em grupo Porque essa mecânica dos peões Ela é exatamente isso É impossível você pegar um personagem E ir sozinho Enfrentar uma boss fight Enfrentar um beat Quer dizer Até dá Mas vai ser muito difícil O negócio funciona Quando você tá com uma equipe bem distribuída A inteligência artificial do jogo Já era legal No primeiro Há bastante questionamentos Com relação à inteligência artificial do primeiro jogo Mas ela já era boa Só que nesse segundo Ela tá muito boa Então por exemplo Se você enfrentou um troll Que seja um troll Um bicho grandão Ou mesmo um grifo Que nem eu já falei aqui Quando você enfrenta esse bicho Você vai descobrir os pontos fracos dele Você tem um sinalzinho ali E esse sinalzinho Você já começa a entender Ah, sempre que eu aplico esse golpe aqui Esse ponto fraco O inimigo cai no chão E eu consigo dar uns hits nele E aí a hora que o seu peão Quanto mais ele enxerga você fazendo aquilo Mais ele entende Como que ele tem que participar daquela luta Então por exemplo Eu descobri que o troll Tem um ponto fraco Quando eu dou uma espadada Nas costas dele Toda vez que eu dou essa espadada Eu preciso dar mais golpes Pra ele cair no chão Ele só desequilibra E aí os meus peões Entenderam que eles precisavam Acertar o rosto dele Pra ele cair Então mano Você vai ver Aquele cara que tá há muito tempo No seu time Começar a entender Que quando você fizer um determinado movimento Ele já vai começar a mandar flechada Na cara do troll Pra tentar combar com você E derrubar aquele troll E vocês darem bastante dano Enquanto ele tá no chão Essa mecânica de peões É muito legal Outra coisa bem bacana Por exemplo Eu fui avançando bastante no meu jogo O que acontece É que quando eu cheguei ali Eu tinha deixado missões pra trás Então eu recrutei peões melhores E voltei pra fazer essas missões Quando eu cheguei nesses lugares Eu percebi que eram missões Que eu não sabia onde elas estavam Tipo Era um menino desaparecido Um cara que tinha roubado um negócio E eu não sabia aonde eu concluí essas missões Porém Peões mais experientes Ou seja Esses peões São de outras pessoas Que estavam testando o jogo E esses peões Já tinham feito essa missão Aqueles jogadores já tinham feito essa missão Então quando você chega pra fazer essa missão Aquele peão fala Eu já fiz isso aqui Eu sei como te levar até o caminho Aí ele balança a mãozinha assim Você dá um comando Com o seu direcional E ele vai te guiar Até o destino daquela missão Então essa troca de universo dos peões Vai te ajudar também A concluir as missões Então é aquilo que eu falei Da primeira vez que você passa Vai ser tudo novo Mas tudo que você descobrir E aprender O seu peão vai carregar E vai levar pro jogo De outra pessoa Na maneira de diálogo E tudo mais Então cara Isso cria um negócio Que é muito rico É muito legal Já foi maneiro Imagina a hora que tiver Todo mundo jogando Inclusive O meu personagem É o Mufatza Com dois Z's Esse é o meu nome no jogo E a minha E a minha peão É a Nala Então se você ver Ou o Mufatza Você vai ver A Nala E ela veio do Mufatza Aí você já sabe Que é a minha maga Que ficou irada Suportezinho top Deixa minha espadinha de fogo E eu desço a cacetada Dentre as muitas surpresas Você tem Então as quatro classes básicas Do jogo E você vai upando elas E elas são bem boas As primeiras classes avançadas Do jogo São introduzidas De maneira bem simples Logo no começo O cara vai te passar Uma missão Tipo Ah busca arma Tal Que aí você pode se transformar Nas duas próximas classes De qualquer maneira É só isso Tem mais classes no jogo Que eles já liberaram Como o Arqueiro Mágico Lanceiro Ou o Trickster Eu por exemplo Já sei como liberar O Arqueiro Mágico E o Trickster Vai sair vídeo Logo que caiu o embargo do jogo Eu já trago pra vocês Como é que libera Mas spoiler Tá? É muito difícil Esse é o único spoiler Que eu vou dar Mano A missão do Arqueiro Mágico Foi ouro Foi muita sorte que eu consegui Então vocês vão ver Que nessa gameplay Que tá passando Enquanto eu tô falando Vai ter algumas poucas cenas Do Arqueiro Mágico O Magic Spear Hand Eu ainda não achei Tô procurando Mas provavelmente Tá num nível mais avançado Em algum lugar Que eu ainda não aguento Quando você junta Essa mecânica de exploração Mais a mecânica dos peões Aí é a hora que realmente Dragon's Dogma Tem um brilho incrível Pra você A construção de personagens Do jogo é muito legal Você pode pegar Qualquer classe A qualquer momento Que já é uma melhoria Também baseado no outro jogo Porque você puxa Os atributos daquilo Então quanto mais nível Você ganha Mais bônus de atributo Você ganha Você não tem que distribuir Esses pontos não Quando você muda de classe Aquele bônus de atributo Que você tinha em força Porque você era um fighter Você vai puxar pra inteligência Se você decidir jogar com o mago Deu pra entender? Então você pode upar tranquilo E o que que é o negócio? Quando você vai subindo O rank da sua classe Você consegue pegar aptidões E essas aptidões sim Você consegue transferir Pras outras classes Então você por exemplo Libera uma aptidão Que você ganha Bônus pra derrubar Ou ser um monstro grande Você pode transformar Essa aptidão Em arqueiro Ou seja A flechada do seu arqueiro Vai ser mais efetiva Pra derrubar Uma criatura grande Deu pra entender Como é que vai ser A construção de build Tudo isso vai demandar Bastante tempo E bastante empenho De você Conforme você vai Acostumando com o jogo É óbvio que algumas Mecânicas vão aparecendo Pra facilitar a sua vida Eu citei por exemplo Aqui a própria carroza Algumas cidades Tem uma pedra De teletransporte Que você pode fazer Um teletransporte Mas cara Por base 10 mil moedinhas do jogo Pra cada teletransporte Que você quiser fazer Pô Quero voltar naquela cidade Pra concluir uma quest Mais rápida 10 mil moedinhas E o dinheiro vai embora Porque o jogo Ele faz um sistema De balanceamento muito legal Que pra mim tem um gostinho De RPG clássico também Cada vez que você chega Numa nova cidade Aquela cidade vai ter Um vendedor Que vai vender Equipamentos melhores Só que equipamentos Mais caros Então você vai chegar Naquela cidade As missões dela Vão ser mais difíceis Mais bem remuneradas Os equipamentos vão ser melhores Porém você vai ter Que consumir mais dinheiro Então uma dica Pra você que for jogar o jogo Curte bem as cidades Conforme você for liberando elas O jogo também tem Um sistema de passagem De tempo Que deixa bem complicado Se você tem uma missão Pra resgatar alguém Em algum castelo Assombrado E você demorar Pra concluir essa missão Quando você chegar lá Essa pessoa vai estar morta Então não vale a pena Você abandonar coisas Avançar Pra depois voltar mais forte O jogo vai De certa maneira Te punir O jogo também te pune De outras maneiras Tipo eu abusei muito Tem um sistema De transporte Por carrinho Então é muito longe Ela é um deserto E você consegue andar Por esse carrinho Lá em cima E você vai rodando Uma manivelinha Assim ó Os peões vão te defendendo Enquanto você está rodando Essa manivelinha Qual que é o problema? Quando você começa A abusar muito disso Os monstros da área Começam a ficar ligeiros Que você está usando aquilo E muitas vezes Eles vão te prender E vão te matar Beleza? É Muitas vezes você vai morrer de primeira Acontece com frequência comigo Tá? Outra parada bem legal O seu personagem Quando morre Você respalma O seu peão Quando morre Ele reaparece Nas pedras de invocação Porém Os outros dois peões Que são aqueles recrutados Da internet Quando eles morrem Amigão Um abraço Já era Você perde ele pra sempre Então tem que ficar bem ligeiro Porque a sua estratégia Também muitas vezes Vai incluir Sacrificar peões Inclusive em algumas jornadas Aconteceu de eu estar na metade do caminho Um peão morrer Irmão Eu tenho que terminar essa jornada Aliás Teve uma que eu cheguei sozinho Morreu todos os três peões Eu cheguei sozinho E aí você perde aquele peão De um outro jogador Tudo bem que é muito fácil Depois você vai recrutar Tem muitas moedas no jogo Uma moeda só pra recrutar peão E comprar equipamentos especiais Tem uma moeda de dragão Que é só pra você fazer upgrades Nervosíssimos Cara O que é mais legal desse jogo É que nada é contado pra você Você chega lá e você vai Cara Eu preciso levar esse cara Pra ele curar no médico Não sei aonde Não vai ter caminho Não vai ter waypoint Não vai ter nada E aí você vai descobrir Que esse cara tá com a perna machucada E ele anda mais devagar E no caminho, irmão Você vai ter três, quatro opções E as quatro vão ter inimigos Te esperando numa emboscada Então assim Tudo nesse jogo Que você vai jogando Tem uma questão de risco e recompensa Mas você arrisca Melhor se recompensa Por outro lado Você tem que calcular bem Os seus movimentos O que te deixa muito engajado Em todas as viagens Todas as vezes que você tá se movendo E o jogo não tem montaria Exatamente Pra que você não pudesse dar fuga em tudo Pra que você viva Cada uma das experiências Que o jogo te propõe E mano Esses são os motivos Pelo qual eu estou Apaixonado Por esse jogo Como eu falei As vezes eu tenho a impressão Que eu tô jogando Um grande jogo de 2012 Que tá com suas mecânicas Ticoadas Mas são essas mecânicas Que deixam o jogo bom Que deixam o jogo único Que nem Dragon's Dogma 2 Porém Falando um pouquinho De pontos negativos Esse é um dos pontos negativos Ele é um jogo Que não oferece muitas facilidades O jogador casual Até consegue brincar Bem assim Tipo aquela pessoa Que joga uma hora Por semana No final de semana Você vai conseguir avançar E sempre que você parar Pra jogar Você vai se divertir Toda partida É muito legal Então só pra você entender Um dos meus primeiros peões Chamava George E o George Era um nível 8 Ele era um ladino Só que ele tinha 2 metros De altura Foi algum reviewer maluco Que fez esse George E o George e eu A gente tinha uma sinergia Muito louco Então eu e o George Fomos indo Fomos indo Fomos indo E a hora que eu começava Já batendo o bicho O George já tava Nas costas do inimigo Matando Era uma loucura Cara Mas o George Uma hora Ele simplesmente morreu Ele simplesmente morreu Porque um grifo Apareceu do nada E matou ele Tá ligado Mano O George tava comigo Há muito tempo E eu nunca mais achei Um ladino tão bom Quanto o George Então assim Realmente é uma questão Muito legal Essa parte da história A parte que uma pessoa Mais casual Vai conseguir curtir Esse jogo É porque todas Essas jornadas Vão ser muito legais E o seu personagem Ele inevitavelmente Fica forte Se você ir trocando Equipamento Ali Apesar de ter muita estatística Tem como você Fazer min max Fazer a melhor build Possível Cara A build média Já vai segurar A gameplay muito bem E o ritmo de jogo Vai te dosando Pra não ser muito frustrante Porém A pessoa que não quiser Aprender a jogar o jogo Passar por aquelas dificuldades Ou tiver mal acostumada Por conta de Mano A gente tá mal acostumado Eu tô mal acostumado Não ter fast travel ainda Às vezes eu falo Nossa que saco Realmente é parte fundamental Da experiência do game E algumas pessoas Eu sei que não vão gostar Muito disso Como eu falei Por mais que você Veja alguns pontos negativos Do jogo E você não acha que é pra você Eu realmente recomendo Que você teste Pelo menos o primeiro Acho que ele tá saindo Tipo 15 reais Ele tá em assinatura Se não me engano No Game Pass e tal Pra você entender O que eu tô falando aqui Tá ligado Porque é muito legal Como a Capcom conseguiu Se manter fiel Ao seu produto original Trazer ele pra hoje em dia Evoluir ele Mas cara ainda Com esses modos antiquados E bem legais Mas desses modos antiquados Também realmente Não são tão legais Como por exemplo A profundidade dos diálogos Do jogo Isso é um problema mesmo A parte por exemplo Você vai conversar com Enquanto é muito legal O fato de que tipo Um peão tem uma história E você consegue descobrir Isso pelas ações dele Quando você vai conversar Com esse peão Normalmente eles não falam nada Então você abre um diálogo E você fala Ah quero falar sobre algo importante Aí ele fala Pra onde vamos agora? E aí você fala Quero falar sobre um assunto simples E ele fala Essa cidade é linda É isso Tá ligado? Tipo você não tem opção de diálogo Você não tem como Se aprofundar na história dele Os NPCs do jogo De maneira geral Também são bem scriptados Tem uns que vão ter Umas coisas muito legais De repente você descobre Que tem alguém te seguindo Pela cidade Você pode puxar a espada Pra ele Ele vai fugir de você Ou você pode pular Em cima dele E mano No mata leão E ele vai entregar Porque que ele tava te seguindo Então Mas não são tantos Esses NPCs Comparação com os outros Então tem muito NPC ali Que você vê que realmente Aquela regra do 15 segundos Ele é interessante Durante 15 segundos Você vai conversar uma vez Com ele e acabou A parte legal É que esses NPCs Eles meio que tem uma rotininha Sabe? Então tipo A noite Todos eles vão pro bar E é mó divertido Quando eles estão no bar Você pode pagar uma rodada Pra geral e tal Mas a princípio É meio que isso Eu sei que o jogo Tem um sistema de relacionamento Que eu ainda não consegui Avançar em nada com ele Porque você pode pegar Presentes e tudo mais Então nesse game específico Nada de muito legal Aconteceu comigo Com relação ao relacionamento Com outros personagens Tem os personagens NPCs principais da história E mesmo eles são Meio limitados Eles tendem a te dar Uma informação Uma quest Mas realmente Essa não é a parte De sobrevivência De vida do jogo Então quem tá Sei lá Acostumado com RPG Mais Bethesda Ou alguma coisa nessa vibe Realmente vai estranhar um pouquinho Porque ali é meio que você Os seus peões E o mundo E não tanto você Os seus peões E os outros NPCs Você realmente vai ficar Mais desconectado dos NPCs Tirando aqueles Que vão ter uma quest Ou outra Mas eles acabam sendo Tão rasos Pô Ele o cara perdeu um familiar E você nem liga Tá ligado Faz parte também Um pouquinho da essência do jogo Mas é um ponto fraco Nos dias de hoje Eu vou ter que regravar Ao final Porque esse vídeo Só pode ter 20 minutos Mano Então vamos lá Que eu vou resumir Tudo que eu tinha falado Em 15 aqui Um ponto altíssimo do jogo São as vocações E os combates O mago demora Às vezes 10 segundos Pra soltar uma magia Mas irmão A hora que a magia vai Cai o trovão no dragão Que explode os zumbis Cara Isso é muito bom O combate tem um estilo Muito parecido Com Monster Hunter World Ele ficaria bem ali Entre um Monster Hunter E um The Witcher Tá ligado Então é bem bacana Ponto negativo Que eu tinha falado lá no começo É o desempenho Eu joguei o jogo antes Do patch de dia 1 Que é o patch Que normalmente conserta O meu PC É bem parrudo E ele rodou o jogo tranquilo Porém O jogo crashou Algumas vezes Principalmente dentro das cidades Quando eu ia acessar As lojinhas do jogo E isso virou um problema constante Quando eu tava na cidade Além disso Quando aconteceu alguma batalha Que tinha muitos NPCs aleatórios em volta Um bicho muito grande Tudo mais O jogo dropava frame Nada que tenha atrapalhado A minha experiência Porque é um jogo Que você não precisa ter reflexos Tão rápidos Você dá o comando Você dá o comando E você vê o personagem Entrando naquele ataque É muito mais sobre estratégia Posicionamento Entender o movimento do inimigo Do que sobre agilidade no dedo Então as quedas de frame Que eu tive Foram pouco prejudiciais Mas chatas de ver Elas dão uma cortada No seu engajamento Quando você tá ali no jogo E a gente já sabe Que o jogo vai vir capado A 30 FPS no console Se ele realmente conseguir Manter 30 FPS estável No console Beleza Sua experiência vai ser ótima Como eu falei O jogo não demanda Tenha um desempenho melhor 30 FPS vai rodar lisinho Se a resolução for boa Então melhor ainda Porém Eu recomendaria Que você olhasse Algum review de pessoa Que jogou esse jogo Nos consoles Porque pode ser Que ele esteja tendo Crashs também Esse tipo de problema E apesar deles falarem Que o requerimento Desse jogo É um requerimento mais alto Ele é um jogo mais pesado Ele pede acho que Uma 2070 De placa de vídeo Enfim Eu decidi testar No ROG Allie Coloquei no máximo De desempenho do ROG Allie E consegui bater Uma média De 15 a 25 FPS O que não é jogável Mas é um bom sinal Que o ROG Allie Está abaixo Das configurações Que ele pede É sinal de que o jogo Está mal otimizado Porque é a primeira vez Que eu faço review De um jogo Que eu coloco no ROG Allie E que o ROG Allie Não roda Mas eu acredito Que nos próximos patches Nas próximas atualizações Desse jogo Eles devem focar Melhorar No desempenho E aí provavelmente O ROG Allie Vai rodar E também máquinas melhores Lembrando O ROG Allie Ele é muito poderoso Porém Ele é um PC de mão Então ele trabalha Numa voltagem menor Ele tem limites De temperaturas mais baixos Então isso restringe O desempenho dele Mas eu acredito Que em pouco tempo A otimização do jogo Oficial Ou por meio de moders Deve estar suficiente Para rodar ele no ROG Allie Quando tiver essa novidade Eu trago para vocês No meu Instagram Ou mesmo aqui no YouTube Fechou? Então é isso Se você gostou do vídeo Muito obrigado Não esquece de deixar o seu like Deu um baita trabalho Porque mano Eu gravei esse vídeo Que vocês viram aí Teve um monte de jump cut Porque eu gravei 35 minutos de vídeo Mas só depois Eu fui lá Que eu só podia falar Do jogo 20 minutos Então chegou no meu limite Espero que as imagens Tenham sido legais São todas imagens Da minha gameplay E a gente se vê Porque amanhã Começa a cobertura completa Do jogo aqui no canal Fechou? Gente obrigado pelo carinho Tamo junto Dentro do limite do tempo Beijo é nóis Até a próxima Valeu